Música 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 Isso aí é pra nós? É pra todo mundo aí Hoje em dia o homem Que se preze tem que saber cozinhar Pra mulher também né Que só esperar a comida da mulher também não dá Então tem que saber cozinhar Mas o shape tá vindo aí né? Tá vindo aí, eu tô fazendo um offzinho agora mas Tô conseguindo manter um pouco do shape Ah tá certo A Gabizinha aqui tá tentando roubar a cena Dizendo que foi ela que fez né? Mentira, eu que comeu 3 horas desse ponto não Hã? Você que fez? Olha lá Jacob Você tá se queimando aí Jacob Na verdade o que acontece? Eu ensinei pra ela uma técnica mais fácil Pra desfiar o frango né? Ah, pra esfriar só Desfriar Ele ficou tão vermelho Mais que o boné dele E assim Os músicos começaram Ficam assim É a trembo E eu falei ferrou É mesmo? Não vou conseguir fazer Vendo bom É isso aí Vou sair daqui O que as meninas tão fazendo ali hein? Vamos lá E aí mano? As meninas doem nada Debaixo pra cima Debaixo pra cima Calma amiga No vídeo ó Tá? Calma 1 e 2 e 1 e 2 1 e 2 Pra frente Pra trás Pra trás Pra frente Pra trás Pra frente Que ritmo Que ritmo É isso aí A gente só conhece punk aqui só A rocha A rocha Bem devagarzinho Gostosinho A Dani faz Ela faz o cabelo Ela faz um negócio tão lindo Ela faz um negócio tão lindo Eu não sei nem Quem que é você mesmo? Você apresenta Dani Carvalho Dani Carvalho? Você apresentei É Dani Carvalho de onde? Gente, eu sou Dani Carvalho Lá de Tavão da Serra E sou dançarina Danço no SBT Danço no SBT Faço alguns clipes Faço modelagem também Modelagem? É, eu faço fotos Ah tá Achei que era com argila Não, eu faço fotos Modelo comercial, né? Faço eventos Faço fotos Faço tudo Eu não faço só dança Porque vocês viram o porquê, né? Mas, amiga Faz assim, ó Não, calma aí O foco do último vídeo Foi que você ganhou 10kg aí E eu vou pesar nisso daqui até o fim Até você perder esses 10kg E você sabia que dança perde muitas calorias Isso que eu tava pensando agora Então Bota a gordinha pra dançar Vai dormir aqui na mansão E vai ficar dançando a noite toda aqui É, vai ficar dançando a noite toda, amiga Mas, assim, o importante é dançar Não é dançar bonito, né? É, o importante é movimentar o corpo Movimentando o corpo Você já tá dançando Agora, dançar bem é outra coisa É outra coisa, amiga Não tem condições Não consigo Amiga, joga o cabelo aqui, ó Ó, cabelo Tem Eita, chegando Derrubou a câmera É A cabeça vai junto Essa aqui também é dançarina Eu tô dançando Calma Todo mundo dançarina Todo mundo dançarina Todo mundo dançarina O que é isso aí? Esse aqui é mais um arrochazinho É Fala o nome de uma música aí Que conhece? Ixi, Maria Agora fuma Essas daí? Não é arrocha, né? Ah, entendi Ah, ficou muito claro, né? Ah, ficou muito claro, né? Ah, é que entende Caminho dançinha Caminho dançinha Caminho dançinha Caminho dançinha Então, amiga, o segredo é, ó Vai com o pezinho primeiro, ó 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 Aí você põe o bracinho e põe o bracinho põe o bracinho e põe o bracinho Eu acho que você não vai perder os 10 quilos fazendo isso, não. Mas por que? Ah, agora sim, acho que é assim. Por que quando ela faz ficar bonito, quando ela faz ficar feio? Porque é muito tempo dançando já, hein? Ela faz, o quadril vai junto, o cabelo vai junto. Não precisa fazer nada, já fica um negócio bonito. Entendeu. Naturalmente, mentira. Mas menina, chama ela aqui também. Olha com a cara que quer dançar. Nossa, uma cara! A cara dela. Cara de caminho das índias. Tá zoando, né? Relaxa. Arrachadinha é bem fácil. Se não der certo, aí eu volto com o meu sofázinho. Direita, esquerda, direita e bolinha. Esquerda, direita. Tem a bolinha pra fazer. Que bolinha. Tem a bolinha. Vai gente, isso eu faço. ó. Direita, esquerda. Direita e bolinha. Esquerda, direita e esquerda. E bolinha. Tem a mãozinha aqui, ó. Pronto aí. Ei, ei, ei. Então se pôr qualquer Gustavo Lima da vida pra tocar, isso daí serve? É. Entendi. Aí tem a dança casal também. Casal? É, casal. Faz aí, faz aí. Não, é vocês. Eu que vou conduzir, você que vai conduzir. Eu vou ser o homem, porque o papel do homem é um pouquinho mais difícil, né? Tá pra aprender. Aqui ó, dois casais. Quem que é o homem aí? Vocês duas. Você tem o homem, né? Ela, né? Tá, tá. Entendi. Não, nós duas são as femininas, né, baby? Podia ser as duas o homem. Sertanejo, gente, ó. Tem música? Vou ensinar a basezinha lateral aqui, ó. Gente, primeiro vai. Um, cruzou dois, abriu três, fechou quatro. Que difícil até. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Eu tô bugando aqui. Um, e dois, e três, e quatro. Um, e dois, e três, e quatro. Aí sai. Tã, 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 tã. Caramba. Gira. Um, dois, três, e quatro. Olha aí. Um, dois, e... Cabelo. Calma. Aí não dá pra fazer cabelo. Peguei ela de surpresa. Peguei ela de surpresa. A outra aqui tá matando a encaminhada. Olha. Tem esse aqui, ó. E tem que ver fácil. Assassinato? Um, dois, três. Parou. Pegou? Gira de cama, e... Pegou aonde? Eu fui cair, eu peguei. Agarrei os pro lugar em você. Agarrou? Onde? Respeita a menina. Eu acho que pra gente parar de passar vergonha, né? Eu acho que a gente podia colocar as duas pra dançar juntos no hospital. Acho que ia ser um negócio bonito, né? Aí. Colocar as duas pra dançar. Com música? Não sei com ela. Não, sem música é pra não dar B.O. no vídeo. É só pra ensinar a galera, entendeu? Ah, entendi. Aí a gente sai e a gente fica de longe só. É, Caminho das Índias sai. Caminho das Índias. Então é assim que é o certo, né? Você é mágica? É, eu sou mágica. Hoje eu estou sendo mágica. E chicote. Abastada assim. E... 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 Lá assim, ó. E... E... Então assim é o certo, né? Assim é o certo. Assim é o certo. É, gente. Vamos mostrar o que a gente aprendeu agora. Calma. Vamos mostrar o que a gente aprendeu. Não esquece a chicotar dos cabelos. Pra vocês fazerem juntas. Reproduzam. Aqui, ó. Vamos lá. Reproduz. Junte. Duas panadas. Põe pro ladinho. Quem vai ser o homem? É. Eu, né? Eu sou a maior. Quem que vocês olham pra mim? Quem vai ser o homem? Mais força. Vem pro meu lado então. Pra você me copiar. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Girar a daminha. A daminha vai pro lado, João. Ai, que daminha delicada. E você fica. Tá. Ficou. Agora a sua perninha esquerda você vai flexionar e a direita você vai... Não, você não. Você é a mulher. Não, mas eu tenho que ficar desse lado. Sustenta a dama. Sustenta. Sustenta a dama. Gente, esse suporte aqui pra cara não tá muito confiável. Ah, não. Não aguentou, gente. Não aguentou. Aqui, ó. A gente só desenrola a dama e puxa pro rosto também. Pronto aí, ó. Aqui. Foi, foi. Conseguiu? Essa é a minha força. É. Ela tem força, cara. Agora gira ela. Agora gira. Gira como? Traz pra cá. Desfez um laço, ó. Desfez um laço. Abriu. Agora você vai girar ela. Você vai girar e soltar ela. Não, não solta não. Ela vai puxar, eu vou cair. Vou soltar pra onde? Assim, ó. Você vai puxar, soltou. Agora você pega nas costas dela. Não. Solta ela. Não. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Assim, ó. Gira, solta. Pega nas costinhas e vem pro cambre. Ah. Eu não entendi se eu não me quero. Ah, nunca. Eu não consigo. Vai. Vai. Seria bacana com música. Não, você tem que soltar. Seria bacana com música. Você abriu. Aí solta. Aí pega aqui na minha cintura. Não. Eu vou estar girando. A Ulisses tá um pouquinho lera. É porque nessa puxadinha que ela dá. Pouquinho. Ela tá meio dormindo. Ela tem 10 quilos pra perder. Um cara. O medo é mal. Alisse, finaliza o vídeo aí. Fala que vai começar um projeto, pelo amor de Deus. Gente, que amada. Que amada. Bom, galera. Depois desse bullying que eu passei aqui, vocês puderam acompanhar essa humilhação no outro vídeo. Neste vídeo aqui também. Olha aí. Meu Deus do céu. Gente, franguinho com queijinho. Tô na dieta, tá? Tô na dieta, tá? Tô na dieta. Bom, gente. Eu e a Dani vamos entrar num projeto aí logo, logo. Então acompanhem. Sigam ela. Você tá levando ela pro mau caminho. Sigam ela. É sério. A gente vai tentar arranjar um coach pra Dani que seja bem bacana pra auxiliar ela também no processo que ela quer competir, né? Todo mundo já sabe. A gente falou no outro vídeo. Então é isso. Acompanhe que vai vir muita novidade aí no canal. Não esquece de se inscrever, curte e compartilha. Tomei. Tomei galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri